Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, se gostar do vídeo, deixa aquele likezinho, compartilha na rede social e lembrando que amanhã, gente, amanhã já começa a liberação, né, quem quiser jogar Warframe pelo celular mas infelizmente para quem tem iPhone por enquanto, então amanhã a gente vai estar aí, vendo as experiências quais são os jogadores que vão estar entrando novos no nosso game aí, belezinha? Vai ter uma live bem especial aqui, a gente vai fazer várias lives amanhã no YouTube então dá para você acompanhar bacaninha aqui a evolução e ver como se comporta o pessoal do iPhone quem tiver também, tiver qual iPhone jogando, vai pegar informação, ver se estão gostando ou não, beleza? Bom, segunda-feira chegou, a gente vai dar uma passadinha aqui nos NPCs aqui do game, para o que tem interessante Bom, o primeiro lugar que a gente vai fazer, já vamos direto aqui, cara, vamos lá para a nossa Vigília de Ferro lembrando, tá, que aqui na Vigília de Ferro, você tem que formar isso aqui, ó Fragmento Riven, belezinha? De boa, isso aqui cai em vários lugares na missão, missão de sobrevivência, missão de defesa você pega bastante isso aqui, showzinha? Então vamos lá na Terra e também, tá, para liberar aqui, você tem que fazer Vigília de Ferro, não esquece disso, tá você vai ter que, ou Vigília de Ferro, vai fazer Corrente de Redos na jornadinha lá libera essa, esse NPC chamado Paladino e também a gente vai convidar aqui, ó deixa eu passar o link para você aqui na Twitch hoje, cara, hoje eu vou fazer uma live a partir do meio-dia tá, então a partir do meio-dia a gente já vai estar online aí que você atira dúvida, tem sorteios tem clã dá para jogar junto, tem um monte de coisa aqui belezinha? só pular nossas lives aí amanhã é um dia especial amanhã e hoje é amanhã show? bom, aqui a gente vai no NPC aqui nosso Paladino comprar os Rivens aqui trocar, né? são Rivens aleatórios, tá gente? são 10 por 1 Rivens aleatório o que veio? Dizal eu gosto de Dizal, mas não precisa vir tanto assim, né? mais um outro aqui corpo a corpo e aqui mais aproveitar a gente pega o meu escovinho aqui também beleza? só uma vez por semana então você vem aqui tem crédito, mas não vale a pena não, tá gente? se eu fosse você, não trocaria crédito não porque sabe o que você faz? faz você vai fazer Index para conseguir crédito essa missãozinha aqui, ó só para dar um você já sabe, né? mas vem aqui, ó Netuno Index, tá? você aposta aqui, ó vai ganhando o dobro você põe aqui 50, ganha 200 você põe 40 ganha 135 assim vai, tá? bom o que a gente vai fazer aqui agora? vamos aqui na não, na a gente vai nessa maquininha aqui, ó certo? sindicatos aqui em cima diversos sindicatos com clave neutro tá? a gente vai fazer o que? falar com ele aqui, ó com o Tenchim lembrando que tem que fazer o que? colocar a essência de aço, ó essência de aço belezinha colocar a essência de aço com os índices que ele tem lá nossa, tinha 5 mil ele vai voltar a fazer sobrevivência isso aqui não tem, papai são três contas vamos lá visitar ele aqui mas eu creio que acho que mais uns dias mais um mês aí ele vai ficar mais suave bom, aqui a gente vai fazer o que? lembrando pra liberar o percurso de aço tem que fazer todas as missões fazer nova guerra faz o destino de nova guerra tem que fazer na limã e sustentar uma parede pra liberar isso aqui, tá? é o que tem interessante aqui o nosso Tenchim eita, não é roscando ah, o legal é que também se tem rosca e rosca nos objetos vai parar com esses trecos aí vamos ver Tenchim honra do percurso de aço temos aqui Riven não vale a pena o Ketigan não não vale a pena aqui eu vou pegar só esse decotivador mesmo que é pra você trocar pro Riven opa, desculpa você pega um Riven que é meio complicado você abrir você usa o decotivador, tá? e aqui não vale muito a pena não você tinha bastante sobrando mas eu acho que não vale a pena não belezinha? bom, demais aqui tem uns cuvas, relíquias e uns bibelôzinhos aqui a gente vai fazer o seguinte agora vou deixar o nosso Tenchim essa semana aqui tem a gente não é nada vem um Riven mas não vale muito a pena não não vale muito a pena seguinte, né? agora vamos falar sobre isso aqui vamos conseguir essa aqui vamos lá vamos aqui nossos fragmentos de aconte beleza? pra instalar é bem fácil tá? sim, fácil você vai ter que liberar mas se é oito vai ter o realmente tá? aí você vai ter isso aqui nosso Tenchim fragmentos de aconte você instala aqui lembrando que instalar você não gasta mas depois ah, eu não gostei desse fragmento do meu personagem quero retirar aí você gasta um recurso e é tudo que ele gasta de Billy tá gente? tudo recurso de Billy tá? então você colocando seu personagem aí fica esperto pra você não ficar tirando e colocando esse fragmento que aí você vai ficar pobre o Realmente já come os recursos danados imagina usar isso aí bom, vamos lá a gente vai visitar lá aqui é o seguinte pra ter acesso ao campeão peregrino certo? você tem que fazer a jornada nova guerra e depois aqui dentro tá? tem o nosso KAL é ele que dá acesso a você formar umas moedas chamada provisões e você vai tá fazendo o que? trocando pelos itens com o Tipper que é um NPC que vai tá aparecendo pra você se você chega assim, ah, eu não tenho o Tipper então é o seguinte quando você começar a jogar aqui vai vir só o KAL tem que fazer jornada com ele pra liberar o Tipper aqui, belezinha? no KAL uma das missões da semana tá? ele vai explicando o que você tem que fazer aqui então ele tem as moedinhas aqui são as provisões é ela que eu troco tá? então a gente aqui tem achar umas missões remover os véu não morrer achar peças de coisas dá tudo tranquilinho pegou as provisões? você vai vir aqui vai trocar o Tipper lembrando o seguinte o meu Tipper aqui nesse sindicato eu leve o 5 cada missão que você vier uma semana com o KAL sobe um level aqui então são 5 semanas pra você maximizar o sindicato com o Tipper aqui tá? vai ter bastante itens pra você comprar entre eles esses mod essa nave é muito interessante de usar tem as efêmeras eu gosto dessas efêmeras aqui e o mais importante aqui são os nossos fragmentos tem um por semana aqui que é o normalzinho belezinha? vou comprar aqui pra ver que se eu comprar tira minhas moedinhas e some tudo show? aproveitando aqui vai ter nesse NPC aqui tá? a missão da semana que é a caça da arconte ou você pode vir navegação aqui em cima tá gente? você vem aqui apertar ESC aqui navegação aqui em cima vai ter também esse simbolozinho aqui uma vez em semana também vai ter um outro hoje tem um outro azul 40% o que seria esse 40%? semana passada eu fiz e ele não veio que tem a versãozinha normal e a versão mais forte que é formada em TAL ele dá uma porcentagem tá? mas não veio semana passada ele dá mais 20% de chance de vir essa semana também show extermínio eu posso usar mesa defesa posso usar mesa aqui é complicado usar mesa eu usaria um outro personagem mais tanque um atlas um corvex alguma coisa assim um revenante e assim vai belezinha? tem as bonificações aqui tá? se eu vir com a cor tem mais força mais vida mas por mim vai aqui com uma coisa mais tanque tá? bom feito isso a gente vai mostrar os cristais de arconte certo? agora também tem o que? aqui em demos você vai ter que liberar sanctum que é a sussurru na parede tá? aqui a gente vai ter uma uma cabra um bicho doido lá que aí ele te dá cinco missões pra você fazer durante a semana e tem a chance de vir os ontem mesmo eu fiz na minha conta mas ia ser a zero só peguei um cristal tá? você vai vir aqui cristal não fragmento de arconte aqui ó certo? tá aqui nosso nosso bode louco células netra tá? é uma missão bem mais difícil tá gente? vem com pessoas de tanque aqui vem com revenante alguma coisa bem tanque aqui então o que acontece? são cinco missões entre as recompensas pode receber um adaptador pra sua arma copa corpo infelizmente aqui cara tem uns arcanos de melee que só vem aqui são dois e vem os normais eu acho que ela devia tirar esses normais porque são quatro opções certo? e se vir o arcano vem o arcano lendário e aqui pode ser a chance de vir também um fragmento normal e um fragmento formadiental o que eu falo? por que eu tô falando isso aqui? quer ver? deixa eu pegar aqui pra mim tá sinal pra você ver vamos colocar aqui a minha melee certo? minha melee vem cá deixa eu pegar aqui o que acontece? esses aqui são os lendários tá vendo? eu só tenho um desse e dois desse imagina eu tô jogando há bom tempo já eu só peguei três arcano lendário eu acho que esses arcano lendário deveriam vir aqui com ela sabe assim? com um bode com um bode aqui tá? porque assim aqui o recurso né? se vir vem um arcano aleatório então o certo seria que ser o que? o D.E. tem que ser só se vir um arcano porque são quatro opções você tem 25% de chance de vir e ainda tem os arcanos normais? não deixa só cair o lendário vai ajudar ajuda nós aí vai demorar um ano pra formar a full aqui beleza? bom agora deixa eu sair um pouquinho de Sancton aqui a gente vai fazer o que? vai tá farmando se tiver se você quiser farmar garra de patos que é aqui se você vir em Duviri clica aqui em Duviri certo? ou você pode vir aqui em Zeriman nos dormitórios certo? em Duviri aqui embaixo também tem dormitórios quando você matar o boss aqui você vai farmar o que? garra de patos aqui garra de patos belezinha? ó vai ser farmar isso aqui se você fizer no normal vem em 10 se você fizer no pecos de aço que é essa chavinha aqui ele vem em 15 tá? então vamos lá visitar o dormitório e vamos ver se essa semana aqui tem alguma coisa interessante opa depois eu volto e falo sobre isso aqui mais tarde filho oxi aquele queima coisa foi outra lembrando é amanhã então amanhã o pessoal que for de consulta gente quem de vocês for de celular iPhone deixa aqui embaixo eu vou jogar de iPhone tem iPhone porque elas playboy não é como que é né meu Samsung J3 não vai rodar e nem iPhone então aqui ó vamos fazer com esse NPC aqui certo? aqui a gente troca garra de patos lembrando também gente aqui nesse NPC aonde você faz também o culervo belezinha mas aí outra coisinha e aqui também você troca as moedinhas da coruja pelos itens beleza? viu o pia pia na minha nave é o piscopo corujinha dessa aqui e aqui tem as mercadorias que tem essa semana vamos ver que tem interessante aqui outro Arcano outro adaptador Arcano aí que tá ó que interessante minha conta mais se a zero eu fiz eu tenho bastante eu fiz antigamente podia fazer Steel Path mesmo se me a zero os amigos chamavam a gente mas hoje não dá mais bom não vale a pena você comprar aqui tá gente são 25 graus de patos vale a pena pegar o Riven por 15 aí vale a pena já o Riven aqui ó já mais interessante esse Riven aqui é melhor mais interessante jamais não é é interessante esse Riven aqui do que o outro aqui você fizer no Steel Path você pega na primeira missãozinha ou uma missãozinha aqui ó duas missãozinhas você compra vale a pena tá gente ó esse vale a pena o resto aqui curva 5 mil não do que vale a pena aqui isso aqui não tá gente isso aqui é só o diagrama não vale a pena não isso aqui tá vale a pena pegar o Riven aqui show bom então é isso gente a gente tem aí a disposição pra gente aí são 4 Rivens mas sendo que 2 é lá na nossa na nossa nos paladinhos 1 aqui vale a pena tá tem os Arcontes tem o Netra e aproveita aí deixa o likezinho no vídeo e qualquer coisa estou na nossa live a partir do meio dia hoje e amanhã vamos acompanhar essa parte aí do celular falou deixa o like no vídeo valeu até mais até amanhã hein valeu deixa o like no vídeo tô de olho tô com 4 olhos agora tem o normal e esse aqui até mais tchau